E aí pessoal, tudo bem? Eu tô aqui na Off Road, acabamos de terminar a corrida, a Dona Carmen veio brincar com a gente E o que que aconteceu, Dona Carmen? Olha, ganhei a medalha de segundo lugar, segundo lugar na categoria dela, olha que lindo O que você disse pra gente? Você veio numa brincadeira? Eu veio numa brincadeira, que eu amo, eu adorei, tô amando e vou participar sempre É, qual que é a sensação de ganhar, de subir lá no palco? Nem sei te explicar, é um orgulho, tô orgulhosa de mim É, você imaginava ganhar? Não Você correu pra ganhar? Não, não corri pra ganhar não Também não? Não, por gostar mesmo, por gostar mesmo Você fez quantos quilômetros hoje, Dona Carmen? Não lembro Não lembra? Foi 3 ou 5, alguma coisa? Não, 5, 5 quilômetros 5 quilômetros, Dona Carmen Ganhou o segundo lugar, não esperava A gente tomou um susto que tava chamando ela no palco ali E aí a alegria é essa aí Pra quem tá com medo de sair e fazer alguma coisa que nunca tenha feito A senhora, a primeira vez, a terceira vez que vem A primeira vez que vem, veio acompanhar a filha pra motivar ela É, eu mando as pessoas e sentirem que participem também Eu tô aqui em casa, vem participar, é muito bom, é gratificante Essa é a sacada então Vá viver, viva, saia de casa Faça coisas que você não imagine Não fica lá sentadinha, não Não fica lá sentadinha, não Vamos participar, é muito bom, né Obrigado, Dona Carmen Isso aí Muito obrigado, te vejo no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau